Muito bem, hoje nós estamos com dois doutores aqui, olha que beleza, hein? Doutor Augusto Tolentino, seja bem-vindo, doutor! Muito obrigado, boa noite, boa noite aos telespectadores, meu grande amigo Roberto Samuel. Hoje eu tive a honra de receber artigos de toda Quintas, mas devidamente autografado, me sinto lisonjeado, e aliás eu já recomendo, eu dei uma pequena folheada, recomendo a leitura dele. Obrigado, obrigado. Muito bacana. Feito com muito carinho, aliás quero agradecer a todos aí, que tem, foi uma grata surpresa, porque o Brasil é complicado com relação a livros, né? E eu tentei fazer da forma mais carinhosa possível. incrível, leia e depois você me diga se gostou ou não. Obrigado, doutor. A satisfação é minha. Espero que goste também dos nossos textos. Já gostei do que eu comecei e não vejo a hora de começar a leitura. Ah, tá certo, então. A Jussara Tomás está dando boa noite aqui, já está nos acompanhando aqui. Boa noite. Jussara Tomás. Boa noite, Jussara, grande amiga. Doutor, a coisa às vezes fica muito complicada com relação à justiça. Eu nunca sei o que é certo e o que é errado. Primeiro, tivemos aí a condenação do Luiz Inácio Lula da Silva em duas instâncias. Chegou ao Supremo. O Supremo também, no começo eu achei que o Supremo estava concordando com aquilo. De repente tem uma reviravolta danada. O senhor ministro condena um deputado a mais de oito anos de cadeia. E aí o presidente automaticamente dá uma ação chamada graça. E dissolvendo completamente o que havia decidido um outro poder. Tá meio complicado, não, doutor? O senhor consegue dar uma esclarecida para o nosso público? Consigo sim. Em especial, iniciando falando do nosso ex-presidiário, presidente Lula, ele não foi condenado em duas instâncias. Ele foi condenado em primeira instância por um juiz de primeiro grau togado. Essa sentença foi referenciada no Tribunal de Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, por três desembargadores. Esta sentença, esse acórdão, sentença em primeiro grau, acórdão em segundo grau, foi novamente confirmado no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Cidadão em Brasília, e depois confirmado, salvo engano, pela primeira ou pela segunda turma do STF, e também pelo pleno. As condenações, sob a minha humilde ótica, condenações justas, as provas estavam nos altos, e foi um processo que eu acompanho muito de perto. E, de repente, depois de hábeis mais de 400 recursos implantados pela operosa, pela diligente defesa do ex-presidente, houve essa modificação de entendimento. Eu tive a oportunidade, eu estava presente em três oportunidades, de acompanhar o julgamento do recurso que mandava o processo do ex-presidente de São Paulo para Curitiba. E eu, naquele mesmo dia, durante a sessão, mandei uma mensagem para um grande amigo, um repórter também aqui em Guarulhos, reportando o que estava acontecendo e firmando o meu entendimento. Eu falei, o meu entendimento é que a competência desse processo é de São Paulo, jamais de Curitiba. Mas isso foi referendado foi referendado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e depois pelo Tribunal Regional Federal, pelo STJ e pelo STF. Durante esse período, houveram duas mudanças de posição. A primeira mudança ocorreu no sentido de que só se iniciaria o cumprimento da pena depois de esgotados todos os recursos. E aí, uma decisão mudou esse entendimento. A mudança de posição foi, na época do ilustre ministro Gilmar Mendes, de que a prisão deveria, não deveria mais, aliás, deveria ser a partir do segundo grau, das condenações de segundo grau. Era em segundo grau e depois deixou de ser. Ele mudou de posicionamento. E isso, depois de tantos e tantos e tantos recursos, a defesa do presidente logrou êxito e conseguiram essas anulações. Eu acho que eu acabei de me confundir quando falaram... Eu entendia que era uma segunda condenação quando os desembargadores ratificaram. Na verdade, o que houve foi que, salvo engano, houve um pequeno aumento de pena do primeiro para o segundo grau. E no STJ, essa pena foi reduzida, foi referendada, porém, houve uma mudança na dosimetria da pena. E aí aparece um primeiro link interessante em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. Porque, embora a defesa do ex-presidente tenha ingressado com, salvo engano, alguma coisa em torno de 400 recursos no intuito de defender o ex-presidente, algo que foi totalmente lícito, embora o número de recursos seja gigantesco, todo o empenho no sentido de defender o seu cliente. O advogado do deputado Daniel Silveira foi multado pelo Supremo porque ingressou com 16 recursos. Então, assim, isso chamou atenção e causou estranheza porque houve essa possibilidade de 400 recursos para um e uma multa para 16 recursos de outro. Com um detalhe importante, eu não tinha, nesses meus quase 30 anos de formado, eu não havia escutado falar em multa por recursos na área penal. Na área cível, isso é comum porque se existem os recursos procrastinatórios, ou seja, aqueles que pretendem empurrar o processo para frente... De má fé. Existe. Você tem a multa por litigância de má fé. Mas, num caso penal, eu humildemente desconhecia. Qual a diferença entre a graça e a... Indulto. E o indulto? Os dois atos são privativos do Presidente da República, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal. Ocorre o seguinte, a graça, ela é individual ou também conhecido como indulto individual. E o indulto é coletivo. E nós temos ainda uma terceira figura, que é a anistia, cuja competência é do poder legislativo. Os deputados podem criar leis para gerar uma anistia e abranger, por exemplo, o deputado Daniel Silveira. Salve engano, a deputada Bia Kicis preparou um projeto de lei, não sei se ela ingressou, se foi a pauta já ou não, nesse sentido. E o seguinte... Se foi a pauta já... Olha, eu estou tentando aqui já acompanhar alguma coisa aqui, tem umas perguntas aqui. Estamos acompanhando meu amigo Alain Neto. Grande abraço, Alain. Matheus Tolentino, também meu parceiro nesse livro. Alain, Matheus. Roberto, diga ao doutor que ele terá o privilégio de ter a página 82 autografada também. Dá uma olhada na página 82. O que nós temos na página? A página 82 é uma honrosa referência à minha família. Mostra aí, por favor. Falando do Matheus Tolentino. Está aqui. Estou orgulhoso, filho. Muito bacana. Enquanto a internet não caiu, um dos textos que eu mais gostei. Bacana. Guilherme Alves. Boa noite, doutor Augusto. Um grande jurista. Parabéns, Juleval, que era estudando. Boa noite. E a Justara também com a gente aqui. Obrigado a todos vocês. Bacana isso daqui. Quem tem o direito de caçar o mandato de um deputado? A própria casa, a Câmara Federal ou o Senado. A Justiça pode? Veja, existe uma forma que é no sentido de se há uma condenação criminal com um trânsito injulgado, ele perde os direitos políticos. Isso seria uma cassação tácta. Porém, a palavra final disso é da Câmara, porque são poderes são poderes independentes. Então, assim, para que se entenda melhor isso, em tese, não teria condições de caçá-lo politicamente. Juridicamente, eu estou sentindo um embate entre executivo e judiciário. criando uma tensão, doutor, eu não sei se é o melhor momento para isso, não sei como é que você analisa isso. É uma tensão, sob a minha ótica, bastante perigosa. Veja, a graça é um ato privativo do presidente da República. Concordo. Muito bem. esta graça concedida pelo presidente da República no momento em que não havia ainda o trânsito em julgado do acordo do STF, ele extinguiu ali a pretensão punitiva e não a executória. No momento, houve um estudo feito muito inteligente pelo nosso grande mestre Ives Ganda Martins, pelo desembargador Ivan Sartori, pela deputada estadual me fugiu o nome dela. não, me fugiu o nome, professora inclusive a deputada, já vai me voltar o nome dela. Então, houve uma grande discussão sobre os efeitos desta condenação. Ocorre o seguinte, a palavra final sempre será da Câmara. E a prova disso é que se nós voltarmos um pouquinho no tempo... Deixa eu só dar uma cutucada no doutor. Pois não. O senhor está falando tecnicamente isso para mim ou o senhor está falando com um pouquinho de paixão, com um pouquinho de... do seu pensamento ser mais conservador do que socialista. A nossa discussão é técnica. Perfeito. A nossa discussão é técnica. Eu sou um técnico, eu não sou um político. Você não está levando pelo coração. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. A minha discussão é técnica. Tanto a minha discussão é técnica, que assim, eu não concordo com a postura do deputado Daniel Silveira, não concordei com as grosserias e com a forma que ele se expressou. Tudo aquilo que ele disse poderia ter sido dito de uma forma pulida, entendeu? E que fizesse jus ao cargo que ele exerce. Isso é o primeiro ponto. Não concordo com a postura dele. Porém, a Constituição garante a ele a imunidade parlamentar. E na imunidade parlamentar, ele não pode ser punido pelo que ele fala, pela forma como ele conduz o seu mandato, ou pelos votos que ele lá... que ele lá realiza. E com detalhe muito importante, muito importante. Deputado federal só pode ser preso por crime hediondo em flagrante. Muito bem. O primeiro ponto que eu entendo ter sido uma falha processual foi justamente o fato, em primeiro lugar, não foi respeitada a imunidade parlamentar dele. eu trouxe até algumas anotações muito sérias. Primeiro, não havia flagrante. Porque no momento em que ele terminou a declaração dele, se encerraria o estácio de flagrância. Mas flagrância do quê? Ele tem a imunidade parlamentar. Então, ele não poderia ser preso em flagrante por algo que ele disse. Ponto número um. Ponto número dois. Se houvesse a quebra de decoro parlamentar, a competência para o julgamento do decoro parlamentar é da Câmara Federal e não do Supremo. Com todo o respeito que eu tenho pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro detalhe muito importante é que, além de não haver o flagrante, se ele foi preso, ele não poderia ficar preso por mais de 24 horas. porque haveria necessidade da audiência de custódia e na audiência de custódia se constataria que aquela prisão estava irregular. E com um detalhe importante, o deputado não pode ser preso em flagrante. Ou seja, ele teria que ir para a rua no mesmo momento. Ele só poderia ficar preso por crime inafiançável. E tempos depois, se arbitrou uma fiança de 100 mil reais para colocá-lo na rua. Então, são dez pontos que foram elencados brilhantemente pela Procuradora da República, a doutora Tamea Danelon, que tem o cuidado de sempre falar falo como professora de processo penal e não como integrante do Ministério Público Federal, porque pelo Ministério Público Federal fala o Procurador-Geral. Então, assim, se não era flagrante, ele não poderia ter sido preso. A gravação não configuraria um flagrante. se era inafiançável, o que não era o caso, ele deveria ter saído na audiência de custódia. Se não afiançável, ele deveria sair na audiência de custódia. Ele não saiu na audiência de custódia e foi arbitrado com uma fiança gigantesca depois. Segunda coisa, segunda coisa, assim, esclarecendo um pouquinho melhor a prisão em flagrante. A prisão em flagrante dura 24 horas. Em 24 horas, está na lei, obrigatoriamente, você tem que participar de uma audiência de custódia que vai analisar se aquela prisão foi feita de forma regular, se você pode, se são crimes abaixo de 4 anos e que são afiançáveis, você pode recolher a fiança e responder em liberdade. e como o deputado federal não pode ser preso preventivamente, automaticamente ele já iria para a rua. E aí nós temos um detalhe mais importante. Não havia cabimento de tornozeleira eletrônica para ele, porque a tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar diversa da prisão. Então, se ele não podia estar preso, não teria por que ele usar a tornozeleira eletrônica. Isso é um outro ponto importante. Aí, eu trouxe mais detalhes assim. O Matheus está nos lembrando aqui a Janaína Pascoal. Janaína Pascoal, obrigado Matheus, obrigado filho. Novamente, voltando à perda de mandato, essa perda de mandato só caberia pela Câmara Federal, e eu entendo que isso não é cabível. E aí eu trago à tona um caso muito interessante, que eu fiz um post bastante complexo na época. Quando o presidente, quando o senador Renan Calheiros exercia a presidência do Senado e corria-se o risco dele assumir a presidência da República, como ele respondia na época a processos penais, ele não poderia assumir. E houveram inúmeras pedidos de impeachment dele, de instituição dele. O ministro Marco Aurélio caçou o mandato dele e mandou a comunicação do afastamento dele da presidência, da Câmara, do Senado, para o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros simplesmente disse são poderes distintos, eu não saio. E não cumpriu a decisão do Supremo. ato contínuo, veio o julgamento e durante o voto do ministro Dias Toffoli, ele fez, não havia se formado maioria ainda, ele fez o pedido de vistas, nós estávamos há três ou quatro meses do término do mandato do Renan Calheiros, sentou em cima do processo e o mandato se esvaiu. E não foi cumprido. E aí nós temos um detalhe muito importante, porque quando ele pediu vista do processo, o ex-ministro Celso de Mello, que era decano do STF, e esse dia eu estava lá presente, ele pede a palavra, antecipa o seu voto, que formava a maioria, mas que não poderia ser levado a cabo, porque o processo havia saído de pauta pelo pedido de vista do Dias Toffoli. Então veja, nesta situação se respeitou a decisão do Senado Federal, ainda que houvesse uma decisão do Marco Aurélio de afastamento do senador Renan Calheiros. Então, a decisão cabe definitivamente à Câmara Federal. Porém, tem um detalhe mais importante, porque no momento em que o presidente concede a graça ao deputado Daniel Silveira, ele extingue não só a pena, mas os efeitos dela. E aí o porquê de inteligentemente ele ter concedido a graça antes do trânsito em julgado. Porque a grande verdade é que se extinguiu a pretensão punitiva e não a pretensão executória. o Ederaldo Batista ele inclusive foi candidato a prefeito aqui pelo, se não me engano, pelo PSOL na época, é isso, Ederaldo? E ele diz o seguinte, mesmo os teóricos liberais afirmam democracia tem limites e esse limite é não permitir ataque e destruição da democracia. No entendimento do Ederaldo, o nobre deputado está instigando a destruição ou a destituição do Tribunal Superior. Veja, você entende também que tem um limite de repente de dessa luta? O limite é a Constituição. Como eu disse, a minha discussão ela é técnica, ela não é política. Então, até usando o termo político dentro das quatro linhas da Constituição, o que está permitido está permitido, que não está permitido, não está permitido. Um momento em que ele tem imunidade parlamentar, embora eu particularmente não concorde com a postura dele, eu entendo que a imunidade parlamentar o blinda dessa situação. Então, veja, houve um... Existe um limite para isso, doutor? É uma boa pergunta. Existe um limite de repente a gente fala palavrões lá, sem... O limite é o decoro. o limite é a quebra de decoro e ela tem que ser julgada pelo poder concernente, que é a Câmara Federal. Esse é, sob a minha humilde ótica. Porque, veja, houve um cerceamento da liberdade de expressão dele. Ninguém pode ser condenado por isso. Além disso, além dessa situação, há uma outra situação absurda, que foi aquela história da multa por ele não colocar a tornozeleira eletrônica. Isso existe no direito civil, eu nunca vi isso em direito penal. Mas, ainda, um pouquinho à frente, o impedimento do deputado acompanhar o seu julgamento, além de ser um cerceamento de defesa, ele viola o princípio da ampla defesa. Então, assim, eu concordo com a postura dele no que se ele se refere à democracia, porém, também é democracia respeitar a Constituição. O Lucas Bonalumi, meu amigo Lucas, doutor Augusto, o nobre doutor acredita que essa casa chamada STF é formada por corruptos indicados por corruptos também? É, ele está amargo hoje, Lucas. Pergunta é, o senhor acredita que essa casa chamada STF é formada por corruptos indicados por corruptos também? Não, não acredito, não jamais colocaria dessa forma, até porque nós temos lá alguns ministros que eram juízes togados, que iniciaram a carreira prestando concurso público, e nós temos lá também ministros indicados pelo quinto constitucional. São ministros preparados, porém, existem nos últimos tempos algumas decisões que tecnicamente, de forma totalmente respeitosa, com todas as gênias ao STF, vem sendo questionadas políticas, porque elas parecem ter um teor ideológico, parecem ter cor, parecem ter bandeira política, e essa não é a função do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal precisa decidir de acordo com a Constituição. Então, alongando ainda um pouquinho mais a sua pergunta, há uma condição, uma irregularidade, que eu entendo ser a mais grave de toda essa história, que é justamente a suspensão. Ministro que foi vítima de crime não pode ser o julgador diante da suspensão e também porque viola diretamente o princípio acusatório. Então, sob esse prisma, Lucas, diria para você ainda mais, eu entendo, você é um fraterno amigo, eu entendo a sua indignação com os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, eu tecnicamente discordo de muitos deles, respeito, e diria que nós estamos caminhando nesse momento para uma situação muito delicada, porque a decisão do Presidente da República, ela é ato discricionário dele, ela não pode especificamente nesta graça ser questionada pelo STF, sob pena, inclusive, longe de se falar em golpe, longe de se falar em militarismo, de ser invocado o artigo 142 justamente para o equilíbrio entre as três forças, entre os três poderes, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, veja, se isso, ainda que a Constituição fosse invocada, esse artigo neste momento, seria apenas e tão somente para o equilíbrio. As instituições continuariam funcionando normalmente, com respeito de todos os brasileiros, porém, dentro da Constituição. uma última questão, rapidamente, que nós estamos no final, eu vi o presidente neste final de semana, em outras oportunidades, falar contra o Supremo. isso é um crime? Olha, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque em uma das reportagens que eu assisti hoje, e uma reportagem de um canal que é verticalmente contra o presidente, eles justamente mencionavam, por exemplo, que em Brasília, embora existissem lá algumas faixas no sentido de atentar contra o STF, contra as instituições, contra a democracia, o presidente, respeitosamente, esteve presente, mas não discursou. Ou seja, ele não cometeu esse crime. Mas no caso seria um crime? Mas no caso, dependendo da forma, depende muito da forma. Na verdade, crime, lesa pátria, é quando não se respeita a Constituição da maneira como ela deveria ser respeitada. E, infelizmente, nos últimos tempos, algumas decisões, sempre falando com todo respeito ao STF, tecnicamente falando, foram decididas à margem da Constituição, não da forma como humildemente eu, como operador do direito, entendo. Agradecer ao doutor Augusto Tolentino terminando nosso programa aqui, um grande prazer tê-lo mais uma vez aqui. É um sinal de grande prestígio para o programa Tribuna Livre. Obrigado, doutor Augusto Tolentino. Muito obrigado, Roberta. É uma honra estar presente aqui. É uma honra falar no seu programa. Eu, com toda a humildade, sempre aberto a discussão, sempre ouvindo conselhos de colegas mais novos e mais experientes. Nós discutimos, como eu sempre coloco, sempre de forma técnica, como forma de aprimorar o Brasil juridicamente, como forma de aprimorar os nossos costumes, levando humildemente à população simples entendimentos, sempre técnicos, jurídicos, para que nós chegamos à perfeita democracia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri